Olá, boa tarde pra você, Bate, boa tarde a todos. Veja no Jornal da Record. Reajuste de pedágios de São Paulo é suspenso por quatro meses. Registro diário de novos casos de coronavírus tem queda no mundo. É agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. O reajuste anual dos pedágios no estado de São Paulo foi adiado para daqui quatro meses. Daísa Bellini, boa tarde. Olá, Giovana, boa tarde. O reajuste deveria entrar em vigor amanhã para a maioria das rodovias estaduais. Mas foi adiado por causa da pandemia de coronavírus. Agora, a correção ficou para novembro. O último reajuste foi em julho do ano passado. Giovana. Daísa, obrigada. E a Prefeitura do Rio anunciou a volta do público aos estádios a partir do dia 10 de julho. Mas, segundo o prefeito Marcelo Crivella, não há garantia de que a data seja cumprida. Boa tarde, Renata Loures. Oi, Giovana. Muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos. O plano é que cada partida receba até um terço da capacidade de cada estádio. Mas a Federação de Futebol do Rio, em nota, acredita que o retorno do público aos jogos só deva acontecer mesmo durante o Campeonato Brasileiro. Giovana. Obrigada, Renata. E senadores avaliam neste momento o projeto de combate à fake news. Alessandro Saturno, boa tarde pra você. Oi, Giovana. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Os senadores querem votar essa proposta ainda hoje. Gira aí em torno duas polêmicas, como, por exemplo, a identificação em massa de usuários e também o rastreamento de mensagens pelo WhatsApp. Entidades ligadas à sociedade civil enxergam ameaças à liberdade de expressão e também à privacidade. Giovana, é com você. Obrigada pelas atualizações, Saturno. E a ministra Damares Alves é a convidada de hoje do JR Entrevista, às 10 da noite. Você pode acompanhar o JR Entrevista com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos na Record News, no r7.com e nas redes sociais da Record TV. E a Organização Mundial de Saúde registrou uma queda no número de mortes por Covid-19 no planeta. Foram 2.300 óbitos nas últimas 24 horas. O número de casos passou de 190 mil para 96 mil num único dia. E outras informações no Jornal da Record, 7h45 da noite. Meia-noite e meia, tem mais Boletim JR.